Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nós viemos aqui participar de uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores, que está um grupo grande reunido, acompanhando os acontecimentos em Rael. Colocamos as forças à disposição, dizendo que nós já estamos mobilizados, temos várias formas de atender. E vou passar a palavra para o Brigadeiro Damasceno para explicar aos senhores a forma que nós estamos pensando em atuar. Bom dia a todos. Como disse o ministro, nós estamos já em uma coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves. Nós temos a aeronave KC-30, que é o Airbus 330, com uma capacidade bastante grande para 220, 230 passageiros, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, a nossa adidância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montagem desta lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil nessa missão de repatriação. Há também uma forte possibilidade dos brasileiros voltarem nos aviões comerciais, a cooperação no aeroporto está normalizada hoje. Então, essa coordenação está sendo feita nas nossas embaixadas lá da região. Por hora é isso, nós estamos, então, com em torno de seis aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontas para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E duas aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embaer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Então, em função das demandas, nós vamos equacionando esses voos pelo tamanho da aeronave. Então, estamos prontos desde ontem. O gabinete de crise foi montado ontem, logo após o almoço, depois das primeiras informações que nós tivemos das ações em Israel. E tenho certeza que será um sucesso, uma superação, como tem sido um sucesso todas as missões de repatriação dos nossos patrícios de volta ao nosso país. Quando sai a decisão, a definição da lista? Essa decisão, o avião vai para a Itália hoje, fica mais próximo. Isso facilita até o repouso da tripulação, a questão da alimentação dos nossos brasileiros, os ajustes de apoio a aeronave, tanto na Itália quanto lá em Israel, em Tel Aviv. E essa lista deverá ser montada até amanhã, de amanhã. É interessante também que nós façamos essas repatriações com decolagens à tarde, no horário, logicamente, de Tel Aviv, e das outras localidades que nós traremos brasileiros, porque brasileiros dos dois lados. À tarde, por quê? Porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades até os aeroportos. Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos, nós brasileiros, fazer deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que, durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam se deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, com nossos adidos do Ministério da Defesa. Então, então... Uma dúvida, por favor. Pois não. Quando o senhor falou, temos seis aeronaves prontas, aí o senhor classificou cada uma delas por portos passageiros, não é isso? Isso. O KC-30, que é o Aeroban 330, aeronave que nós chamamos de transporte aéreo estratégico, aeronave para 230 passageiros. As aeronaves KC-390, na faixa de 80 passageiros, reduzimos um pouco, nós levamos uma equipe médica junto, então adequamos esse número. E as aeronaves da presidência, os chamamos de VC-2, as aeronaves Embraer, da família 170, na faixa de 38 passageiros. Então, nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos ministérios. Dois de cada. Dois de cada. Seis aviões, estamos trabalhando com dois aeronaves de cada. Já está tendo muitos dias de passar para os brasileiros? O governo já está sendo procurado para a embaixada? Já, já, já. Nós estamos em contato, nós estamos com o brigadeiro lá na embaixada, ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, em todas as embaixadas da região. Temos lá o Egito, a Jordânia, o próprio Israel. E essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que, logicamente, desejarem. Importante dizer que vários também já estão se colocando, aeronaves comerciais, buscando a saída para uma remoção para países mais próximos, depois de caminhando, o que é um bom gesto também, uma boa saída, que facilita a repatriação daqueles que não têm condições financeiras de comprar passagem ou também as passagens não estão disponibilizadas em algum momento. Comandante, quais desses aviões já estarão na Itália? Nós vamos mandar hoje o primeiro, que é um KC-30, de capacidade maior, para 220 passageiros em média, e para, então, em função dessa definição, da lista, da primeira lista, para decolar ou na segunda-feira, à tarde, amanhã ou na terça-feira. Eu digo que nós somos, quiçá, os primeiros países fazendo esse tipo de operação lá na região. Em quais aeroportos os senhores vão repatriar os brasileiros? É somente em Tel Aviv ou em outros aeroportos? Não, Tel Aviv é o aeroporto que vai repatriar os brasileiros ligado à comunidade israelense. Estamos analisando, nos outros países, quais aeroportos que nós faríamos os resgates da parcela ligada... O Oriente Médio? O Oriente Médio como um todo. E onde é a Itália? Na Itália, a princípio, nós vamos para Roma, mas no continuar da operação, se ela se intensificar, deveríamos andar mais a leste, quem sabe na região próxima a Palermo, na Sicília, para facilitar o tempo de voo mais perto. As outras aeronaves já têm alguma visão de quando? Não, nós estamos todos prontos, todas as tripulações estão nas nossas bases, nos nossos hotéis de trânsito, nossos médicos, psicólogos. Todos os aviões estão prontos, divididos. Alguns aqui em Brasília, em Natal. Temos avião no Rio, porque é muito rápido chegarmos do Rio para Natal para depois iniciarmos a operação. A operação está muito bem montada. Diria até, quem sabe, além daquilo que a necessidade pode nos oferecer, nos solicitar. Então, estamos muito bem montados. A Força Félio, o Ministério da Defesa e o MRA juntos para o sucesso de mais essa missão de repatriação dos nossos brasileiros do mundo ao fora. Obrigado. Obrigada, com tantos atualizações. Obrigado.